Então pega visão garota Sa-veiro-pancadinha Põe nível arde, faz a sacanagem A bandida do cabelo, cheia de maldade Põe nível arde, faz a sacanagem Maluca, bate a bunda no garoto Esfrega, tá pra cima e tá gostoso Maluca, bate a bunda no garoto Esfrega, bate a bunda no garoto Maluca, bate a bunda no garoto Esfrega, tá pra cima e tá gostoso Maluca, bate a bunda no garoto Esfrega, bate a bunda no garoto Esfrega, bate a bunda no garoto Vai sentando menina, quicando menina Vai sentando menina, quicando lá Sentando menina, quicando menina Vai sentando menina, quicando menina Mas esse é o DJ Braga, controla essa nova moda Léo Jack DJ Braga Barbandida do cabelão Cheia de maldade Vai pro nível arde Faz a sacanagem assim ó Maluca bate a bunda no garoto Esfrega tá pra cima e tá gostoso Maluca bate a bunda no garoto Esfrega teu bagulho tá gostoso Maluca bate a bunda no garoto Esfrega tá pra cima e tá gostoso Maluca bate a bunda no garoto Esfrega teu bagulho tá gostoso Quebra Mas sentando menina Que quando menina Que quando lá Que quando pica o braga Mas esse é o DJ Braga Trola essa nova moda Trola essa nova moda DJ Braga Tchau 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 Tchau